Hoje a besta leviatã terá um desafio impossível, tentar e derrotar todos os mobs do Salmon Genesis. Quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado Pabllo Lucas pela sua sugestão, tá? E sem enrolação pessoal, bora iniciar aqui esse teste. Cara, eu acho que ele vai perder do peru e do Salmon, mas eu acho que do resto ele ganha. Comentem nos comentários o que vocês acham, tá? Bora testar agora pessoal, primeiramente contra o PvPer. Vamos ver se contra o PvPer esse monstro vai ganhar ou não. Bom, o PvPer pessoal, ele é o mais fraco, né? Meu Deus, ele fez o poder. É, só que ele não tá no fundo da água, por quê? Porque esse trem boia, se ele não boiasse pessoal, eu colocava no fundo, tá? Nossa, deu chupadinha. Oxa pessoal, ele não consegue, velho. Mano, o leviatã às vezes é muito mula, cara. Ele não consegue atacar. Aí pessoal, primeira rabada que o PvPer tomou. Puta. Ô, mas pra ser o mob mais fraco do peru, ele dá dano, hein pessoal? Deu 20 de dano, velho. Ó, e aí já era agora, pessoal. É, eu fui. Nossa, meu dano é maço! Gente, ele defende tudo. Oh my goodness. Ele defendeu o poder inteiro do leviatã e deu um dano do cão nele. Mano, foi isso, velho. Nossa, ele defendeu a rabada! É, mas a espetageira não conseguiu defender, não. Ele tomou de boca, né? Vamos ver, pessoal. Aí, agora sim, pessoal. Não rolou, então o PvPer, infelizmente, já foi eliminado. E bora testar agora, pessoal, contra o Meteor Keller aqui. O cara é do meteoro, vamos ver. Meu Deus do céu, ele vai atacar meteoro. É, mas ele tá na água, né? É, eu acho que nenhum Meteor vai acertar ele, pessoal. Nossa, ainda tomou rabada, hein, velho. Galera, olha que épico, mano, os Meteor que ficam na água, que da hora. Caraca, ele não vai acertar uma vez no leviatã. Acho que agora ele acerta, hein, pessoal. Ai! Nossa, não acertou, hein? Putz, ele fica meio que imune, né, nessa fase. Pessoal, o Meteor aí, ele parece que tá atacando algodão doce. É, acabou, pessoal. Vai ser o fim, né? Meteor Keller foi... Eita, preula! Cadê o Meteor Keller? É, pessoal, o Meteor Keller... Nossa, esse ex-prelevante! Nossa, ele tava, né? Porque agora ele foi comido pelo levi-poderoso ataque. Bora testar ele agora, pessoal, contra o Nether Lord. E vamos ver. Nossa, esse aqui vai ser insano, hein, velho. Vamos ver se ele consegue, pessoal. Caraca, ele já tomou dano. Mas vamos ver, vamos ver o dano, vamos ver. Nossa, olha o dano, maço! A maioria também dá um dano do cão, né, velho? Nossa, o Neveia tá no grande dele, não, cara. Ele recupera muita vida constante. É, não sei, hein, talvez... Eita, preula! Olha, pessoal, ele boia também, tá? Não sei, antes que vocês falem, né? E, cara, enquanto tá tendo essa batalha, eu queria aproveitar pra chamar vocês pra assistirem a nossa série Hardcraft. que a gente tá tendo aí todos os dias no canal. Cara, é uma série no Hardcore, derrotando bode, mano. Eita, preula! É insano, cara. Se você não viu ainda... Pelo amor de Deus, vai assistir, porque tá épica demais, mano. É tão épica quanto a luta do Leviathan, de verdade. Eita, preula! Eita, comendo! Nossa, tá comendo demais! Ó, vamos ver. Mano, olha a vida que ele recupera, pessoal! Que roubo! Eita. Nossa, se ele acertar, já era pro Leviathan. Nossa, que da hora! Eita, preula! Ei, mano, ele bugou de novo. Caramba! É, pessoal, uma fase do Leviathan já foi. Passa, agora ele tá na outra fase dele, pessoal. Eita, preula! Cadê o Neveia? Vai, Leviathan! Faz alguma coisa, querido! Nossa, ele tá maço! Gente, ele combou o Leviathan! Ah, velho, ele tá bugando, velho. Não posso, velho. Mas, gente, ele acertou, foi tudo, né? Gente, olha que ele nem tá no chão, né? Se ele estivesse no chão... Será que ele vai conseguir recuperar a vida toda? Vamos ver, pessoal, bora ver. Ele tá recuperando vida, mas não é muita coisa, não, hein? O Leviathan tá com 100 de vida só, cara. Eita. Ah, já era, pessoal. É muito dano isso. Nossa! É, pessoal, o Nether Arlorn, ele tentou, mas Leviathan, pelo menos, conseguiu eliminá-lo, hein? Bora testar agora aí o Leviathan, pessoal. Contra o... Piru. É. Assim, a gente mais ou menos já sabia o resultado, né? Mas... Tomou um pau, sadico. Ah, o Piru é muito forte, mano. Que que é isso, Piru? E vamos ver, pessoal, o Salmon, que é o criador do Moj. Não é nem muito roubado. Contra o Leviathan. Eu quero só ver. É, pessoal, então assim, Piru e Salmon estão super roubados. Não tem como testar eles, eles são muito fortes. Acho que eles ganham até do gargolho, se tiver essas versões, né? Mas, bom, Leviathan saiu vencedor aí, ganhou de 3 mobs e perdeu apenas para 2 do Salmon do Genesis. Bom, pessoal, vou finalizar essa batalha por aqui, então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do top over, depois é bastante com o like, é de extrema importância. Eu vou ficando por aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Qual o wiii? Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON